Pessoal, meu vizinho foi lá em casa arrumar o nosso fogão que estava estragado e ele fez o serviço completo, gente Minha esposa deu um bom feedback no serviço dele, ela disse que o fogão ficou como novo, ela adorou o serviço dele Realmente ele fez tudo completo, aí eles chegam ali e ele começa a analisar para ver o que está acontecendo O que fez o fogão parar de ligar a chama, ele dá uma mexida ali no gás para ver se não está desligado Que pode ser isso também, às vezes a gente dá uma bobeira e esquece que desligou Porque lá em casa a gente desliga o gás quase todo dia, porque a gente acha muito perigoso E olha aí, ele está ali fazendo o serviço dele e minha mulher está ali acompanhando o serviço dele Está fazendo uma análise ali para ver se ela consegue aprender com ele também, para não precisar chamar ele na próxima Só que ela me disse que ela não vai dar conta de fazer essas coisas e não vai precisar dele mais vezes Porque ele mexe com geladeira, encanação, entendeu? Então eu vou chamar ele lá em casa mais vezes, porque já que minha esposa gostou, eu também gostei É tudo que ela gosta, eu também vou gostar Vocês podem ver que ele começa ali, ele pega o alicate dele ali e já começa a mexer no forno E pelo que eu entendi, ele já arrumou o forno, gente Ele é um cara muito rápido, muito prestativo, muito eficiente E minha esposa gostou, eu também adorei o serviço dele Porque com um cara desse em casa a gente nem precisa comprar fogão na vida mais, entendeu? Vocês podem ver que minha esposa está ali analisando o serviço dele para ver se ficou tudo certinho Se ficou completo E ficou tudo ok Ele mostra para ela ali, ele está todo empolgado ali de fazer o serviço para a gente Então ele vai mexer na parte das chamas, que não estava querendo ligar Assim como o forno, eu esqueci de avisar vocês que o forno também não estava querendo ligar Então vocês podem ver que minha esposa muito educada, ela resolve fazer uma massagem nele ali E ele mostra para ela o que ele está arrumando na chama E ela gostou de ver o que viu O serviço dele Vocês podem ver que ela dá uma mexida ali no armário também E ela pergunta para ele se ele consegue arrumar armários também E ele fala que consegue Só que hoje não, porque ele tem outro serviço para fazer Ele marcou outro lugar para arrumar fogão também E minha esposa está ali, está que acompanha o serviço dele E ele é um rapaz muito educado também, um ótimo vizinho Como um ótimo vizinho ele também Ele arruma de tudo Ele é bem dizer um severino, né gente Minha esposa continua ali, colada nele Acompanhando o serviço dele para ver se ele não vai fazer nada de errado Ou colocar fogo na casa, né E ele mostra para ela que a chama voltou a ligar Ligou todas as chamas Está ali mostrando para ela que Tem uma que não ligou porque pode estar entupida Vocês vão ver que ele vai tirar ali a chama que não ligou Para mostrar para ela que tem que desentupir, tem que limpar Porque senão não vai ligar Não há reza braba que liga essa chama Então ele tira ali ó E limpa rapidamente, não tem muito segredo E eu não sabia disso E pelo jeito nem minha esposa, né Que era só limpar que ligava a chama Então ele mostra para ela ali ó Que é bom deixar realmente desligado o gás Porque principalmente quando não está em casa Porque pode acontecer algum acidente E ela fala que vai fazer o pagamento para ele Só que de outra maneira Não ali na cozinha Vai fazer o Pix para ele E ela chama ele para fazer o pagamento Resumindo Ela pagou completamente tudo